Oi gente pequena e me conhece, eu sou Gesto Átiles, vou ensinar vocês a tocar a música O Carpinteiro, do Alessandro Villas Boas. E essa música, ela a gente usa apenas três acordes, que é o Dó sustenido menor, Si maior e Lá. Só que a original dela é sem capotrache, eu tô usando capotrache na segunda casa, por causa da minha voz. Então vamos lá, no começo vocês podem usar ela, fazer um dedilhado na primeira estrofe, que é Esconda-me em ti, esconda-me em ti nas asas do teu amor. Esse dedilhado, ele vai ser polegar, indicador médio, indicador anelar, indicador médio, indicador. Então vamos tentar juntos, Dó sustenido menor. Si Si Lá Esconda-me em ti, esconda-me em ti nas asas do teu amor. E o ritmo da música a gente vai fazer, lembrando que são os mesmos acordes a música toda. E esse é um ritmo muito fácil, vamos lá. Lá Dó sustenido Desce, desce, como eu amo o seu nome Tens um nome, mas nem que eu conheço Como eu amo o seu nome Desce, desce, sobe, sobe, sobe Desce, sobe, sobe, sobe Desce, sobe, sobe, sobe Desce, desce, sobe, 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 sobe Vamos cantar uma vez Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Então é isso gente, a música ela é simples Ela é só esses três acordes E pra quem for homem lembrando de tirar o cabotracha Ela é sem cabotracha, original E eu vou deixar as setinhas com ritmo Mas eu quero lembrar vocês de tentar treinar a música Sem pegar as setinhas As setinhas só pra quem é iniciante Pra quem tá começando a aprender Porque se você ficar preso na setinha Você vai ter dificuldade depois de tirar a música de ouvido E é isso gente, se você tiver gostado Se inscreva no canal, deixe seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo